Fala Família Futebol Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Neymar participa de mais um dia de treinos intenso na academia e também no campo dual e lau. O brasileiro realmente está muito focado nessa reta final da sua volta oficial aos gramados, às partidas oficiais, porque aos treinos o Neymar já voltou faz uns dias aí e já treina normalmente, treina no gramado com seus companheiros de equipe. Neymar já participa normalmente dos treinos coletivos da equipe. E já deve estar à disposição do técnico Jorge Jesus muito em breve. O retorno de Neymar aos jogos oficiais, aos gramados de forma oficial, está muito perto. Ele está inscrito pela equipe saudita para a Champions Asiática e também a Copa da Arábia Saudita. Ou seja, Neymar vai sim estar ganhando alguns minutinhos no gramado ainda este ano. Essa é a perspectiva da imprensa da Arábia Saudita, que sim, Neymar vai estar voltando ainda este ano. Ele vai estar à disposição do técnico Jorge Jesus para os jogos da Champions Asiática. Está inscrito pelo Aulilau. Jogos que acontecem dois agora em outubro e também tem um jogo em novembro. Então, Neymar deve estar ganhando alguns minutinhos ali, claro, no segundo tempo, para ir ganhando o ritmo de jogo aos poucos. E aí sim, em 2025, vou estar 100% para os jogos. Tchau. Tchau.